Música Música Toca o tambor tão bonito, uma prece impedido de um povo aluno A minha bebida no rito, vem lá me indica que você é orientado Toca o tambor tão bonito, uma prece impedido de um povo aluno A minha bebida no rito, vem lá me indica que você é orientado Vou ver com todo o santo preto na vida, fez desde a bragação e tudo para Chega até hoje a nossa prece impedido de alcançar Vá desde criança, o Caíca é retumbar Vou ver com todo o santo preto na vida, fez desde a bragação e tudo para Chega até hoje a nossa prece impedido de alcançar Vá desde criança, o Caíca é retumbar E tumbão é tão bonito, barulho é de pau, rumo pro repas Alguém será definido, a deusa é singita, no colo arremar E tumbão é tão bonito, barulho é de pau, rumo pro repas Alguém será definido, a deusa é singita, no colo arremar E tumbão de pragação, 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 arremar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL